Oi pessoal, então, perdoem o meu estado, estou cansadíssima e acabada, mas eu não tive tempo ainda de responder os comentários dos últimos vídeos, mas vocês sabem que eu gosto de responder e de qualquer forma eu recebo alguns no meu e-mail, não é tudo que aparece, eu não sei porquê, mas eu vi que vocês queriam saber sobre a lua nova, né, que tá acontecendo, que vai chegar ali no ápice amanhã, então eu parei um pouquinho pra fazer esse vídeo, e então a lua nova, né, a Mavásia, vai chegar ali ao ápice às 8 e 5 da manhã, e ela vai acontecer no Nakshatra de Rasta, né, tudo vai acontecer ali em Virgem, eu acho que vale muito a pena pra quem não viu o vídeo de Mercúrio Retrógrado, e não só o vídeo, tem um texto no blog do meu site, eu sempre deixo tudo na descrição do vídeo, algumas pessoas estão falando que não vem a minutagem das coisas, fica sempre na descrição do vídeo, né, é só clicar ali que você acha. Então, acho que vale a pena dar uma olhada especialmente na, ou no vídeo de Mercúrio Retrógrado, ou no texto mesmo que tem no blog sobre o Mercúrio Retrógrado, tem algumas datas lá importantes e tudo mais. Então, bom, como tudo tá acontecendo em Virgem, especialmente no Nakshatra de Rasta, é claro que a gente vai ter a sensação de que precisa finalizar coisas que foram iniciadas, especialmente coisas que demandem a atividade, as atividades manuais. E uma coisa que tem acontecido aqui comigo, né, com as pessoas que eu conheço, eu não sei vocês, na observação de vocês, mas assim, tem aparecido um monte de gente que nunca se interessou, por exemplo, por reiki, e tá fazendo reiki, tá recebendo, né, ou mesmo as pessoas que já se interessavam, elas começaram a fazer mais, a buscar, né, eu mesma também quis receber esses dias aí um reiki. Então, é claro que isso aqui tem muito a ver com a energia de Rasta, a quiromancia também tem muito a ver, ou tudo que demanda um trabalho manual, né, tem muito a ver. Temas como, por exemplo, limpeza aparecem, ou você fazer alguma coisa, fazer um pão, cozinhar, enfim, é claro que pra quem faz isso diariamente, provavelmente quem faz isso diariamente e com muito foco, tem coisas em Rasta, em Crítica, em Vichaca, que são os três nakshatras que eu mais vejo pra quem tem muitas habilidades com a gastronomia e atividades que são mais, assim, enfim, manuais. Além de mirigashira, por conta dos líquidos, enfim, e de prazeres. Mas, enfim, a energia de Rasta já tá trazendo pra gente a necessidade de finalizar coisas que demandam uma atividade manual. Então, é um momento ali, e com certeza é um momento e vocês já devem sentir essa energia, porque acaba que a energia, ela aparece, né, a gente recebe meio que o chamado de fazer a coisa e a gente acaba fazendo. Então, não é nem o fato de eu falar lá no vídeo, provavelmente você tinha que pegar um, né, alguma coisa, você mandou lavar uma roupa, tinha que buscar a roupa na lavanderia. Ou você pôs a roupa pra lavar agora, um monte que você tava adiando. São coisas, assim, num sentido bem, num sentido bem simples e direto, são coisas que a gente precisa fazer, detalhes que a gente precisa ter com relação ao nosso cotidiano. Tem muito a ver com a energia de Rasta. É claro que tudo que é manual, então, a parte não é à toa, né, que, acho que foi ontem, que caiu, né, o WhatsApp, Facebook, Instagram, e, então, essa parte ficou confusa. Claro que, então, assim, é lógico, é uma parte que mexe muito com um aspecto de TI, de infraestrutura, enfim, essa parte é muito afetada com todas essas energias, já era afetada, mesmo sem a lua nova. Então, essa lua nova, ela pede o quê? Que algumas pendências sejam finalizadas e que se tenha um novo, um pensar diferente sobre todas essas coisas manuais. como que a gente pode automatizar processos aqui na nossa vida e também aqueles que estão automatizados, como que a gente pode resolver erros, resolver, resolver falhas ou existem sempre coisas que são maquiadas, né? A gente acaba fazendo, vai assim mesmo, porque tem um prazo, mas aí chega num momento de Mercúrio retrógrado, o assim mesmo tem que repensar, porque ele vai fazer com que tudo trave para que você resolva aquilo. Então, acaba que tem um lado muito positivo desse trânsito. E a lua nova, ela vai simplesmente trazer uma ênfase de que não só arrumar algumas coisas, como renovar e iniciar novos, finalizar uns projetos e iniciar outros. Então, na real, na verdade, a lua nova, ela é aquele processo em que a lua vai aparentemente diminuindo. Então, tem muito a ver com o tempo está passando, o tempo está correndo e a gente precisa finalizar algumas coisas, a gente precisa entregar, a gente precisa concluir um projeto, né? Eu mesma engajei aí num projeto de 15 dias e casa bastante com esse período aqui, que chegou na lua nova, né? Enfim. Mas a gente, cada casa vai trazer um impacto diferente, dependendo de onde vai acontecer. E essa é uma outra dúvida que vocês sempre me perguntam. Como que eu faço para ver? Ó, primeiro, esse estilo de previsão, ele não pede que você saiba exatamente o seu nakshatra, porque é onde essa lua nova vai acontecer, em que casa, né? Em que casa. Então, você tem que saber, pela Védica, quais signos você tem em cada casa, né? Então, começa sabendo que signo você tem no ascendente. Se você sabe o signo que você tem no ascendente, você sabe, então, o signo que você tem na casa 2, na casa 3, 4, porque é aquela sequência que a gente já conhece, né? Que é de astrologia bem, bem básica, que é Aries, Touro, né? Aí vai Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes, e aí por aí vai. Eu acho que eu falei tudo na ordem certa. Então, basicamente é isso. Se você sabe onde você tem, que signo está no seu ascendente, você sabe onde você tem cada signo em cada casa. Sabendo disso, a informação que precisa hoje é, você tem Virgem em que casa, né? Em qual casa você tem o signo de Virgem, que é onde vai acontecer esse trânsito. Algumas pessoas, porque assim, cada pessoa vai analisar de um jeito, né? Algumas pessoas pensam assim, ah, mas eu tenho, eu sinto muito a energia da próxima casa. Tudo bem, pode ver também a previsão para a próxima casa. E às vezes você muda o sistema de cálculo e pode mudar alguma coisa, assim, pode mudar, né? De repente o signo que aparece em cada casa, dependendo de que sistema você usa. Então, veja, né, daquilo que você sente que tem que ver aqui da previsão e vai acompanhando o que que acontece. Você também pode ver, sempre você pode ver, assim, essencialmente de algumas posições na védica, a gente pode ver as casas pelo ascendente ou até mesmo pelo mapa da lua, especialmente para quem não sabe o horário de nascimento. A gente pode ver bastante algumas coisas com relação, focando nas posições dos planetas sem o ascendente. Então, você pode tentar entender também que signo está a sua lua. E aí pensar, né, a partir desse mapa, colocando a lua como ascendente, você calcula. Mas eu estou falando coisas que, enfim, é só para situar quem fica me perguntando sempre. E de qualquer forma, eu deixo aqui embaixo na descrição alguns vídeos explicando isso também. Então, bom, o céu do momento, ele já tem um outro trânsito que eu também tinha falado, que é bem importante, que é o de Keto em conjunção a Vênus, em Escorpião. Então, isso aqui, junto com o Mercúrio Retrógrado, traz um monte de passado para a gente lidar, um monte de, especialmente, envolvimentos românticos. Então, é um momento, assim, especialmente porque a gente tem o Mercúrio Retrógrado, são aqueles momentos, assim, que para alguns pode ser que assuste. Por quê? Porque Keto com Vênus pode ser aquelas informações vinculadas a assuntos femininos que foram escondidos. E aqui, com o Mercúrio Retrógrado, é assunto que é remexido. Então, por exemplo, se a gente tem algumas coisas escondidas, né, essas coisas podem vir à tona, de alguma forma, ou a gente abre, nesse período, um espaço para intimidade. Uma parte ali, de nós, pode abrir um espaço para uma intimidade. Eu sinto muito, também, a energia de que mulheres vão ajudar muito, enfim, pessoas em determinadas situações. Então, a ideia de que, assim, mulheres ou figuras femininas, mas, é como se você estiver, se você está passando por um problema, uma figura feminina vai te ajudar, né, vai te trazer uma luz ou, literalmente, te ajudar. Especialmente porque o máximo dessa lua nova vai acontecer ali, na região de Vichaca, na parte de Escorpião, e a gente vai ter, de fato, o Vênus com Keto ali no ascendente, né, e o dispositor dessa energia é Marte em Rasta, em conjunção ao Sol e à Lua, obviamente, para fazer a Lua nova. Então, essa troca aqui é como se... E a Rasta tem a energia do Sol, né, a energia de trazer a luz também, não só pelo Mercúrio retrógrado. Então, muitas coisas, por exemplo, que chegam em segredo, que estavam em segredo, podem vir à tona. Existe aqui muito a ideia de revisitar o sagrado feminino, o que que algumas mulheres representam na sua vida, as suas referências femininas, como elas são. Se elas não são tão boas, provavelmente você vai ter que revisitar essas referências, provavelmente você vai ter que lidar com a sombra, a sombra do lado feminino, de pensar assim, qual que é o papel dessa energia, o que que é a energia do feminino. A gente tem algumas coisas em espiritualidade que a gente associa ao feminino, como uma receptividade maior, uma ideia de ser um pouco mais, de ter um pouco mais de passividade, e a gente normalmente associa essa coisa mais bélica, mais pontuda, mais direta, a uma energia do divino masculino. Mas aqui são figuras femininas que vão aparecer que são muito bélicas, porque a gente está falando de anurada. Vênus está lá em escorpião e o dispositor, ele é Marte, está em rasta. Então, uma coisa que pode acontecer, até porque eu dei uma olhada no mapa do Brasil, é que venha, de fato, surja uma figura feminina importante na política, alguém que pode ter tentado no passado até, já que Vênus está em conjunção a Queto, mas que alguns assuntos femininos fiquem muito fortes em termos de decisões políticas, coisas na política, sim. Também vejo muitas questões, a Lua Nova, ela vai para o mapa do Brasil, vai acontecer na Casa 8. Então, tem muita questão sobre os bancos, talvez, finalizem alguns processos e lancem novidades aqui, depois da Lua Nova. Algo que venha a acontecer, que traga mais clareza, algo que comece a ser executado nessa Lua Nova, mas que demande trazer até mesmo uma transparência maior sobre as próprias contas. Mas eu vou começar. Tá, então, para quem tem a Lua Nova acontecendo na Casa 1, aqui pode ser um momento em que muitas pessoas queiram dar palpite na sua vida. Mãe, pai, irmãos, ou, enfim, os seus parentes, aquelas pessoas que você tem como família. Eu também vejo, assim, para alguns, para quem mora, por exemplo, sozinho ou sozinha, pode ser que alguém queira ficar aí na sua casa um tempo, que alguém queira visitar ou que te peçam uma ajuda com relação a alguma criança, algum filho. Também é um momento maior de visibilidade, né? É uma energia de muita luz que está sendo ativada aqui. E é um momento também que pede uma atitude, uma ação. Pode trazer um pouco aqui de inquietude, uma vontade de ter, de fazer algumas coisas, mas eventualmente alguma coisa fica te trazendo um pouco de ansiedade, às vezes um excesso de energia, e aí você pode ficar sem saber para onde ir imediatamente. Mas, de qualquer forma, vai ter uma sensação aqui, um início de sensação de, nossa, eu acho que eu estou alinhado aqui ou alinhada com o meu caminho. Eu entendo, acho que tem um prestígio, minha família está concordando mais comigo. Ao mesmo tempo, acho que eu nunca lidei com uma sensação de tanta paz, assim, ou de receber tantos prestígios, de receber tanto apoio, eventualmente. E aí, eu não sei muito bem, eu acabo ficando com essa energia meio que de inquietude. Mas é muito legal essa lua nova na casa 1. Para quem está vivendo essa lua nova na casa 2, aqui é um momento que pode ter muitos eventos familiares, pode ser que você tenha que ir em alguns casamentos, que existam novidades. Por exemplo, para alguns, obviamente, poucas pessoas aqui que estavam querendo engravidar, pode ser uma solução que apareça sobre isso. Pode ser que você receba um anúncio, receba uma notícia de que tem a chegada de um novo membro da família aqui, com o Mercúrio ali dentro também. Ou que você diga que tem uma relação diferente com isso, que você quer um... De repente, para alguns, vai ser uma coisa mais engraçada, do tipo, vocês vão se interessar por robótica, coisas assim que deixem a casa muito mais high-tech. E, de alguma forma, talvez vocês também presenteiem a família de vocês com coisas que facilitem o dia a dia. Então, é um novo... É um início aqui, um novo plano para um estilo de vida mais... Onde as falhas podem ser visualizadas facilmente e as coisas fiquem mais práticas. Existe uma necessidade de uma abordagem prática familiar. Para quem está vivendo essa lua nova aqui na Casa 3, o que eu vejo são estudos que são relativos ao direito. Vai ter uma abordagem aqui. Talvez vocês precisem fazer, de fato... Estudar de um jeito, assim, que envolva as mãos. De repente, vocês precisam ter um quadro na parede de vocês e vocês colam coisas, prendem com... Enfim, com aqueles alfinetinhos. Ou tem algo de aproveitar o espaço. Mas existe esse compromisso de estudar, revisitar algumas coisas que envolvam leis, contratos. Aqui é muito forte para isso. E pode simbolizar mesmo uma finalização e um início. Então, a ideia de algo que não rolou muito no primeiro momento que pode rolar no segundo momento. De repente, você quer contratar alguma empresa de marketing ou alguma empresa. Você quer contratar algum serviço e você precisa entender melhor o que esse serviço faz. O que você precisa. Então, tem algo sobre entender isso aqui. E, ao mesmo tempo, pode ser uma fase de falar muito sobre marketing também. Você precisa entender um pouco as abordagens no sentido de leis, de direito. Mas pode ser também um momento de falar muito sobre marketing. de conhecer pessoas que unem as duas coisas. Para quem está vivendo a lua nova dentro da casa 4, é um pouco parecido até com a casa 2. Mas muito mais aqui para a sua própria intimidade. Tem uma necessidade de você identificar as falhas. Por exemplo, quais aparelhos eletrodomésticos estão gastando, de repente, muito. Ou o que você tem em excesso. O que você pode se desfazer. Pode ter a necessidade de consertar um computador. Ter a necessidade de deixar a parte dentro da sua casa em que você trabalha. O seu escritório, enfim. Um pouco mais organizado. E você pode, de fato, assim... Para alguns, você já tem um espaço que é bastante organizado. Que tem um certo... Que as pessoas olham e se interessam. E aqui pode ser uma vontade até de, de repente, colocar alguns símbolos mesmo. Por exemplo, o símbolo do sol, da lua. Você pode ganhar algum presente para colocar dentro do seu escritório. E que quebre um pouco aquela energia da... Aquela coisa mais rígida do trabalho em si. Que traga um pouco de espiritualidade para dentro da sua... Do seu escritório, da sua casa. Para quem está vivendo esse trânsito dentro da casa 5. Aqui é um pouco... Sempre, né? Toda vez que algo acontece dentro da casa 5. Aqui podem ter esclarecimentos sobre... Parcerias que são como romances. Parcerias que são como namoros, né? Então, ou, por exemplo, o namoro que não evolui para um casamento. Ou, enfim... Algo que acontece de uma maneira que é... A chave do sucesso da casa 5 no romance é sempre fazer daquilo um namoro. Então, mesmo que vire um casamento, morar junto. Tratar aquela situação como algo que é leve. Como um namoro. Mas aqui existem coisas... Existem conhecimentos que talvez você tome. E não é muito como descobrir um segredo que você vai ficar triste com esse segredo, não. Tem uma ideia de esclarecimento. Pode ser que você queira fazer que você... Que alguém... Uma pessoa parceira, uma pessoa que você conhece fale assim... Olha, por que você não faz terapia? Ou você fale para a pessoa que você fica... Paquera, enfim, conversa. Por que você não faz terapia? Então, pode ter um pouco, assim... De uma certa opinião que invade a vida do outro. Mas eu não vejo como um peso. Pode ser, de fato, assim... Uma energia que... Até uma coisa meio exaustiva. De tanto conversar de um jeito mais intelectual. Com a pessoa que você gosta. Então, algumas conversas vão ser repescadas. E como eu falei, alguma coisa aí que, de repente, é uma sugestão até de fora. De repente, fazer algum tipo de terapia. Não precisa ser uma coisa com psicólogo, enfim. Mas alguma terapia em conjunto. Você pode participar de alguma experiência em conjunto com a pessoa. Mas que tem... Cujo fim é, de fato, sair mais leve. Ter uma sensação de cura. Para quem está vivendo esse trânsito na casa 6. Aqui pode ser que você precise lidar com consequências de divórcios dos seus pais. Consequências de divórcio. Consequências de pessoas que se separam. Então, a energia é mais forte dentro da sua própria família. E lidar com consequência não significa que é algo que vai acontecer agora. Pode ser algo que já aconteceu faz tempo. Mas que tem um resultado agora. De repente, alguma coisa que fica liberada agora. Que vai ser liberada agora, enfim. Mas tem muito uma questão de, como eu falei. De precisar de algumas soluções. Algumas atitudes. Para alguns, de fato, pode ser assim. Revisitar alguns processos lá do passado. Ou até, se você, por exemplo, tinha alguma questão que precisava ir para uma segunda instância e tudo mais. Então, vai ser uma nova fase desse tipo de questão burocrática. E para quem não está vivendo esse tipo de coisa. É simplesmente tomar um pouco mais de clareza. De esclarecimento sobre a importância, por exemplo, de uma família. A importância das pessoas estarem unidas. Ou quais são os prós e os contras de um casamento oficial. De uma união estável. Pode ter a necessidade de você tomar muito esse conhecimento aqui. Para quem está vivendo esse trânsito na Casa 7. Então, aqui, em linhas gerais, a gente já está tendo o trânsito de Marte aqui, do Sol. Então, já traz a entrada de pessoas interessadas em você. Mas, com a lua nova, tem uma, tem uma, meio que uma virada de chave. Existe, talvez você tenha, assim, pessoas do passado que realmente pensavam coisas sobre você. E poderiam, bom, vieram, né, também programados aí com o trânsito. Vieram de acordo com o trânsito. E algumas pessoas que poderiam pensar algumas coisas sobre você. E aí, nesse segundo momento, nesse retorno, encontram uma pessoa muito diferente. Então, tem uma ideia, assim, de um processo que ele acontece de novo. Que ele não é assim. A mesma pessoa vai chegar na sua vida e encontrar aquela pessoa, né, do passado. Tem algo sobre uma abordagem diferente com relação a pessoas do passado. Que podem aparecer aqui para você também. Em linhas gerais, para todo mundo. Porque a gente está vivendo Vênus quieto e Mercúrio retrógrado, o que eu comentei no começo do vídeo. Mas, especialmente aqui, para quem está vivendo na Casa 7, surgem propostas, assim. Pessoas que tem, de repente, olham e você projetam a ideia de casamento. Ou podem verbalizar, assim. Olha, eu já visualizei a minha vida com você. Pessoas que vêm, assim, muito, de repente, da... Como a Casa 7 está em Virgem, você pode conhecer muita gente que tem muitas habilidades com tecnologia, com TI. Enfim, pessoas que são bastante, assim, mentais, organizadas, práticas. E muitas dessas pessoas, assim, alguém pode chegar aqui e declarar a própria vida, assim. Do tipo, eu vejo a minha vida com você. Ou, para alguns que já tem ali um processo mais avançado, pode ser. A ideia de, vamos revisitar aquele noivado? Vamos revisitar aquela proposta de morar junto? Então, pode ter, assim. Lógico que depende de com quem você está sozinho, tá? Mas, simboliza um recomeço aqui, uma coisa diferente, uma coisa diferente com relação a relacionamentos. Para quem está vivendo essa energia aqui na Casa 8, é um pouco do que eu falei sobre o mapa do Brasil. Existe a necessidade de prestar atenção nas contas. Existe a necessidade, talvez, de prestar contas para alguém. Então, por exemplo, se você vive, de alguma forma, dependente de alguém, pode ser que exista uma repaginada nessa forma de dependência. Ou, de repente, você precisa declarar sempre alguma coisa que você faz para alguém. Por exemplo, às vezes você tem que prestar contas. Você tem que fazer, ah, eu tenho uma bolsa aqui na faculdade e eu preciso dizer o que eu fiz, o que eu não fiz. Tem algo sobre prestar contas e que pode sair, assim, pode ser que mude um pouco o escopo deste prestar contas. Mas, de qualquer forma, é como se, para quem está, de repente, buscando faz tempo um apoio, às vezes até um apoio do governo, um apoio de alguém, pode ser que seja uma oportunidade mesmo, uma situação diferente. Não um apoio de que você vai ficar dependente, mais ainda dependente de alguém. Mas é como se você tivesse uma figura que está mais oculta e que te apoia, especialmente em planos, projetos de educação, algo que envolva a sua formação e que traga, assim, uma formação que tenha a ver com, muitas vezes, programação, tecnologia, enfim, tudo que é bem organizado, prático, técnico, burocrático. Se você está vivendo essa energia aqui da lua nova na casa 9, aqui você pode, de fato, ter uma conexão mais formal com casamentos, do tipo, por alguma razão você vai entender como que funciona o processo de um casamento. Por exemplo, você vai descobrir a história, a origem de celebrar um casamento, ou você vai descobrir como cada cultura celebra um casamento, né? Rasta é uma coisa que, não sei se muita gente fala, mas uma coisa que eu vejo que rasta tem uma energia que muitas vezes é uma energia, entre aspas, passiva. Então, muitas vezes, essa energia aqui de rasta gosta de ter uma vida assim, Ah, eu tenho prazeres em coisas simples. Às vezes, estar com alguém em parceria é uma coisa que esse nakshatra gosta muito. Então, por isso que tem a ver com aprender sobre coisas que envolvam casamentos, mas de uma maneira mais oficial. De repente, você vai pegar e ficar pesquisando a história do casamento lá da princesa Diana, coisas que envolvam um certo sentido de realeza. Você pode se interessar muito, a partir dessa aula nova, por questões que falam sobre tradição, especialmente do lado das noivas, que é o que vem na minha cabeça agora. De entender como que funciona a história, até porque esse mapa do momento, ele está trazendo uma certa questão de visualizar, como eu falei antes lá, a questão do feminino no mundo. Então, pode trazer um interesse nesse sentido. E é como se tudo estivesse alinhado, assim. Como se tudo estivesse meio que, talvez, documentários sejam feitos nesse período, ou, enfim, liberados nesse período que tem esses temas e que pode contribuir aqui pra sua lua nova. E lógico que todos esses temas acabam contribuindo pro seu projeto de vida. Não é uma coisa isolada. Se você está vivendo a energia da lua nova na sua casa 10, bom, aqui simboliza, assim, chegou o momento de finalizar um projeto e começar outro. Algumas pessoas podem te atrapalhar no trabalho. Pessoas mais jovens que você, ou extremamente maduras, pessoas que são altas e magras. Você pode se sentir um pouco incomodado ou incomodada por algumas figuras assim. Ou até mesmo, eventualmente, se comparar, pensar assim, nossa, será que eu tenho, será que eu estou fazendo uma coisa errada aqui? O que essa pessoa está falando? Então, vai ter, talvez, ali, uma dificuldade inicial de... Pode chegar uma pessoa nova no seu ambiente de trabalho, ou que fale sobre o mesmo assunto que você, que trabalhe com a mesma coisa que você. E essa pessoa que chega, que vai chegar, ela pode te atrapalhar um pouco, né? De repente, chegar significa vai sentar perto de você, ou vai pra sua área. Você vai ter que ter um contato com alguém que tem uma energia muito forte. E você pode se sentir, eventualmente, pouco perdido, perdida, assim. Então, no primeiro momento, pode ter um estranhamento. Mas, sem dúvida, tem uma sensação de proteção aqui. Tem uma sensação de proteção pra essa pequena mudança que pode acontecer. Se você está vivendo a lua nova na sua casa 11, Bom, aqui podem ter, assim, alguns amigos seus que se separem, né? Que finalizem alguns relacionamentos. Ou um grande amigo, uma grande amiga, vai, finalmente, conseguir trabalhar num lugar que sempre quis, em outro país, em outra cidade. Pode ter uma conexão aqui com outra cidade. E aí, você vai receber alguns convites pra, de repente, tomar um vinho com uma pessoa querida. Você vai precisar, assim, ajustar, talvez, a sua agenda. As férias de alguém, né? Ou você vai ter a oportunidade de tirar alguns dias de folga e encontrar pessoas queridas. Então, mas, de qualquer forma, tem algo sobre entender até mesmo o que um amigo seu ou uma amiga tem a dizer sobre algum outro país. De repente, alguém que aprendeu uma técnica específica de massagem e vai te usar como cobaia. Ou alguém aprendeu uma técnica específica de marketing e vai te usar como cobaia. Enfim, tem algo sobre ver esse lado aí da vida através de alguns amigos. Se você tá vivendo esse trânsito aqui dentro da sua casa 12, Bom, então, é um momento excelente aqui, sim. É um momento excelente pra você, de repente, aplicar terapias que são manuais. Se você estudou isso, enfim, tem informação pra isso. Ou você pode até mesmo, assim, não, finalizei aqui uma fase da minha vida, agora eu vou iniciar outra justamente com as terapias que eu aprendi. Eu vou colocar tudo o que eu fizer, eu vou pensar sempre numa energia de cura. Então, a minha postura, ela vai dizer muito sobre a minha organização e a minha praticidade. Você pode entrar aqui numa rotina, fazer um check-up. Você pode sentir a necessidade de, nossa, eu quero fazer um check-up da minha saúde. Eu quero saber como tudo acontece. Porque você pode descobrir, assim, algum irmão, irmão parente, distante, um primo, pode aparecer falando, olha, eu fiquei com um problema na garganta porque eu passei num lugar tal. E aí, dá um aviso pra você. Te avisa sobre algo da saúde e você, de repente, vai fazer um check-up da sua saúde por conta desse trânsito. Então, mostra uma postura diferente com relação à saúde. E pra quem, por exemplo, é dessa área de terapias, de massagem, de reiki, pra quem é dessa área, pode ficar bastante, assim, pode receber bons lucros, né? Pode ser uma nova fase, uma fase de estar mais conhecido, né? E mesmo pra quem é de TI, porque no fim, essa energia que de rasta fala da mesma, também fala disso. Mas, pra quem é de TI, o que eu vejo? Algumas viagens, né? Ou um planejamento de uma viagem. Pra quem é de TI, ou tecnologias, outras coisas, coisas que demandam mexer no computador, essas coisas, tá? Então, podem ampliar pra realidade de vocês. Mas é isso, gente. Essa foi a minha previsão aqui pra Lua Nova. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau. Tchau.